Rapaz, a minha história fluminense tem a ver muito com minha situação no Vasco, primeiro, e depois com o meu treinador na Seleção Brasileira Sub-20, que é o Júlio César Leal. Por que com o Vasco? O Vasco, na época, Neurico, né, era o vice-presidente, enfim, e no contrato, um dos contratos ali, na renovação, a gente não entrou em acordo e meu partido foi para a federação. E na época era assim que funcionava, 30 dias, se viesse algum clube com a quantia que estava estipulada na federação, com a concordância do atleta, enfim, não ia embora. O meu passou os 30 dias e aí o Júlio César Leal, que tinha sido meu treinador na Seleção Brasileira, era treinador do Fluminense naquela época. E o Fluminense tinha caído naquele ano anterior, 96. Na época já se ventilava a possibilidade do Fluminense permanecer na primeira divisão por um erro lá, em alguma situação do Vitória da Bahia, né. Então, eu comprei a ideia, nesse momento que o Fluminense já estava, assim, num momento muito difícil. Ainda tinha o Renato Gaúcho, tanto que o Renato foi um dos caras que avalizou a minha contratação, enfim. A chegada do clube foi com a val do Renatão. E a gente fez até um bom time naquela época, naquele ano 97. O Fluminense trouxe o Nélio com o Flamengo, que também teve problema de renovação, mas, enfim. O Leandro Ávila, a gente tinha um time competitivo. Só que a pressão foi tão grande, assim, uma coisa tão difícil, que estava, naquele ano, todo mundo torcendo do Fluminense cair de novo. E aconteceu. E, nesse momento, eu saio do Fluminense e vou para Curitiba. Passo quase dois anos lá. E, nesse inteirinho, o Fluminense foi para a Série C, cara. Loucura, né. É uma coisa inimaginável, assim, de pensar. Então, nesse momento, o Fluminense chegou ao fundo do poço. Literalmente, ao fundo do poço. Resgatado por um tricolor de coração, que foi o Dalis Alberto Parreira. Ele, com a grandeza dele, ele se botou à disposição e levou toda a comissão da seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 94, né, para erguer o Fluminense, realmente, né. Então, naquele ano do Parreira, eu lembro que eu estava no Curitiba e o Curitiba, na época, não tinha chance de classificar entre os oito, que classificavam na época oito, para disputar o... Depois tinha aqueles cruzamentos, primeiro contra o oitavo, enfim, estava até chegar à final do Brasil. E nem... E não tinha risco de cair. E o Parreira me ligou e pediu para que eu retornasse, porque meu parceiro se pertencia ao Fluminense, né, retornasse para ajudar naquele momento ali difícil, né, do clube, né, que iria entrar na segunda fase da Série C, que era a fase... Não era eliminatória, era um... Tinha a primeira fase que você classificava oito também dentro. Eram duas chaves, e depois também eliminavam-se... Entre as duas chaves, classificavam-se dois para disputar o quadrangular final. Então, eu aceitei e aceitei o desafio de voltar naquele momento. E passamos um sufoco, não é nada, mas uma história bonita aí de recuperação depois do Fluminense, que foi até 2002, que depois, no ano seguinte, a gente acabou indo para João Avelange. Fizemos uma baita campanha, perdemos para o São Caetano, em casa, um gol do Ademar, quase no meio da rua, né, mas a gente me chegou aí a semifinal. O ano seguinte, fomos novamente semifinalistas contra o Atlético Paranaense. E no outro ano, em 2002, fomos novamente semifinalistas contra o Corinthians, e foi um ano que o Santos foi campeão. Então, foi uma reconstrução do clube, assim, e de uma base que foi da Série C, que permaneceu, no caso, eu, o Rony, o Marcos Alves, Flávio, o PC, que hoje está no Paris Saint-Germain, como treinador de futebol feminino. Isso. O Roger, que surgiu nesse momento, o Marco Brito, que depois também continuou, enfim, teve uma base que depois continuou e subiu junto, né, e, assim, foi uma parte de reconstrução ali, realmente, de Fluminense, importante na minha vida. Difícil, muito difícil, assim, momentos de sufoco, de quase não dar, até naquela CFC, a gente estava conversando antes do programa começar, né, teve um momento que se a gente perdesse o jogo não ia nem para as finais, e foi, foram momentos, assim, de tensão, mas que valeram a pena. De bastidor, de bastidor, o que chamava a atenção, o Ian, mais, daquele Fluminense? Porque, por exemplo, a gente lembrava aqui, você lembrou, né, de quando quase não deu, a Napolina, por exemplo, era um time que dava um trabalho ao Fluminense, Serra, dava um trabalho ao Fluminense. Achei que foi mais difícil ali, depois de um grupo montado, depois da competição acontecendo, que o torcedor não tem conhecimento, faltava, faltava muita coisa, eu digo de estrutura? A gente foi blindado ali, sabe? Eu acho que a presença do Parreira naquele momento e da sua comissão foi fundamental. Sinceramente, se fosse qualquer outra comissão técnica, o Fluminense não conseguiria, sabe? Se tivesse o Zagalo numa comissão técnica, o que aconteceu ali foi um resgate do tamanho do Fluminense, né? Porque a comissão inteira da seleção brasileira, que foi campeã do mundo alguns anos antes, foi pro Fluminense e não quis saber ali, organizou, as coisas meio que se separaram, né? A gente tava muito blindado pela experiência dos caras ali, nos mostrando o tamanho que era o Fluminense, né? Pra quem chegava, assim, enfim. Era um momento da história triste, né? Difícil pra caramba, mas que em momento algum a gente se sentiu menos, né? Do que era o Fluminense. Como você falou, no Serra, com todo o respeito ao Serra, o próprio Anapolina, todo o respeito a eles, assim, poxa, não poderia dar tanto trabalho o Fluminense, mas na época deram, porque era uma pressão tão grande, assim, de fora, né? Pra nem pro Fluminense subir, subir de qualquer maneira, assim, daquela coisa, assim, que foram jogos dificílimos, né? Campos ruins, enfim, porrada, e aquela coisa de CLC, que um tempo atrás era, com certeza, era um pouco mais complicada do que hoje em dia, né? Então, foram momentos difíceis, mas que, olhando pra trás, assim, valeram a pena. Muita gente fala assim, poxa, tem lá a foto do Fluminense, campeão brasileiro da Série C, pô, fosse eu, quebrava, falando, não, é o padre, né? Cara, não, porque ali, foi um momento da história que tem que ser contado, triste, pro torcedor, mas que foi um momento de reconstrução que a gente conseguiu, né? Recolocar o Fluminense de onde ele, jamais, deveria ter saído, né? Que era disputando títulos, ganhando títulos, enfim, então, foi um momento importante na minha vida. Uma coisa bacana, o Cacá, naquele Fluminense de 99, nós tínhamos um dirigente que era muito pés no chão, que era o Davi Fischel, né? Então, presidente do Fluminense, que foi ele quem organizou a casa. O Davi Fischel começou de atravessar a linha Piano Machado, tinha uma casa lotérica ali na Piano Machado, esquina com a Rua das Laranjeiras, e ele pagar do próprio bolso, ou ele, ou o Parreira, ou o Francisco Horta, o próprio Américo Faria, conta de luz do clube. Conta de água, de gás, porque não tinha água aquecida no vestiário das Laranjeiras, eles iam lá e pagavam. O Parreira cansou de pagar uma pessoa para cuidar da manutenção do gramado das Laranjeiras. Pagar conta de luz. era um cenário de horror que somente um profissional, mas principalmente um profissional apaixonado pelo clube, como o Parreira, como o Francisco Horta, como o próprio Davi Fischel, para assumir o Fluminense naquela condição. Eu lembro de algumas histórias daquela época. Por exemplo, o Parreira, ele dava treino muitas vezes com o telefone celular na mão, porque ele estava conversando com o jogador, estava conversando com o empresário, ligando para treinador, ligando para o ex-jogador dele para pedir indicação de jogador. Essa história já foi contada aqui pelo Regis, por exemplo, que foi indicado pelo Dunga para jogar no Fluminense em 99 e depois foi contratado em 2000 para a disputa do Campeonato Brasileiro. E aí, o Parreira fechava com o atleta e passava para o Américo resolver a parte burocrática com o Horta e com o Fischel. Eu lembro do doutor Francisco Horta que ele falava muito assim, o Fluminense precisa de um fato novo. Foram micos que o Fluminense pagou naquela época, o Fluminense se reuniu aqui no Rio de Janeiro com o Michel Predome, que foi só o melhor goleiro da Copa do Mundo de 94. O Fischel o trouxe da Europa para fechar com o Fluminense numa negociação que estava sendo conduzida pelo Francisco Horta. Não deu isso aí. Foi capa dos jornais. Ele é um da capa do Jornal dos Esportes na época, bomba belga. O Michel Predome ia jogar a série cedo brasileiro pelo Fluminense. O Fluminense foi buscar o Paulo Madeira, zagueiro do Benfica na seleção portuguesa. Não conseguiu regularizar porque não tinha dinheiro para regularizar um jogador que vinha de fora. E tinha um macedônio, Vitor Traneves, que treinava e jogava bola, tá? Nos treinos era muito bom de bola. Que o doutor Francisco Horta chamava de novo Petkovic. Macedônio. Ele acabou não ficando também por uma questão de documentação que tinha vindo do Pueblo do México. E aí depois a casa foi sendo arrumada, né? Manutenção do Juan, do Magno Alves. Eles tiveram uma renovação de contrato. Aí o Ian, o Valder chegando. O Francisco Horta era tão desesperado pelo fato novo. Temos que ter um fato novo. Ele queria trazer o Miller, queria convencer o Miller a jogar no Fluminense. Ele tentou convencer o Dung a vir jogar no... Ele tentou. Ele fez a parte dele como dirigente. Tinha a megalomania, mas tinha que ser muito tricolor, muito Fluminense para abraçar aquela causa, Cacá. É verdade, verdade, Mentel. Foi um momento muito conturbado, né? O Ian viveu isso de perto, sabe como foi, viveu dentro da história e sabe como foi. Mas eu acho, Ian, que poucos aprenderam como Fluminense com rebaixamento. Porque depois daquilo o Fluminense não caiu mais, teve aquela história de 2013, mas ali houve um erro da portuguesa e houve um erro também do Flamengo. É pouco falado o Flamengo, mas o Fluminense acabou se salvando porque o regulamento determinou aquilo. Mas o Fluminense depois dali foi duas vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, alguns estaduais. Poderia ter vencido mais uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Sul-Americana, mas principalmente acertou. Acertou a casa e o Fluminense há muito tempo não convive com esse ritmo de rebaixamento. 2001 e 2002 bateu na trave de fazer uma final, como você já lembrou. Primeiro para o Atlético Paranaense, tinha aquele time do Alex Mineiro que acabou com o jogo na volta. Em 2002 o Fluminense faz 1x0 no Maracanã, o Guilherme perde pênalti e depois na volta no Morumbi acaba caindo para o Corinthians. Ali o time foi no limite? O limite era aquela semifinal ou vocês achavam que dava para ter ido até a final? Ah, dava para ter ido até a final. Em ambos? Eu diria até que em 2001 que a gente perdeu a semifinal para o Atlético Paranaense, a equipe estava mais estruturada do que em 2002. Aquele ano, rapaz, a gente perdeu um jogo no Maracanã naquele ano, que foi para o Internacional na última rodada. Ali, para mim, a gente perdeu o Brasileiro naquele jogo. Por quê? Não sei se você lembra naquele campeonato, até a semifinal era um jogo só na casa da maior campanha. iria para a prorrogação se empatasse e se empatasse na prorrogação, quem fez a melhor campanha classificava. E a gente perdeu a segunda colocação na última rodada para o Atlético Paranaense. O Internacional ganhou 1x0, dor de cabeça, enfim, descanteio lá. E a gente foi para terceiro, o Atlético Paranaense foi para a segunda. Então, a gente fez a semifinal com eles lá. A gente passou pela Ponte Preta primeiro, daí foi fazer a semifinal com eles lá. Acabou empatado o jogo no tempo normal. Enfim, poderíamos ter ganho aquele jogo no tempo normal, o pênalti não dava em cima do Tiniz absurdo, o Tiniz jogava. E a gente, naquele ano, aquele ano, sabe, estava tudo muito legal, cara, as coisas todas certas, enfim. No ano seguinte, o que aconteceu? Houve um desmanche no início do ano. Na época, estava o Oswaldo de Oliveira, que era o treinador, e o São Paulo de Joli também era coordenador, ele era supervisor na época. Então, o Fluminense também passou por um momento difícil ali e meio que desmontou a estrutura. Vários jogadores saíram, chegaram e saíram, o Bismarck chegou, quase não jogou, saiu, o Paulo Zidoro, tinha vários atletas importantes. E a gente acabou ganhando o Campeonato Carioca daquele ano, só que o Fluminense estava com muita dificuldade financeira já. Tipo assim, eu não sei como, assim, enfim, essas coisas, a gente não estava sabendo, mas entrou numa de novo de dificuldade. E começamos o Campeonato Brasileiro muito mal, a gente tinha, na época, jogado o Campeonato Carioca com vários meses de salário atrasado, assim, conquistamos o Carioca. Fomos para o Campeonato Brasileiro, iniciamos muito mal, perdemos o Flamengo, acho que 5x2, 5x3, enfim. e na sequência daí veio o Renato Gaúcho junto com o Ricardo Rocha como auxiliar dele. E logo após chegou o Romário com o Beto patrocinados pela Unimed, com a promessa de que as coisas iriam melhorar, e enfim, não foi fácil, a gente ainda sofreu bastante, até o time realmente de novo se juntar, falamos, olha, está meio que errado as coisas sair fora aí, mas a gente tem que honrar o que a gente fez durante esses anos todos, a reconstrução do Fluminense, enfim, depois desse brasileiro, enfim, se o Fluminense não conseguir, cada um segue o seu destino aí. E fomos até a semifinal do Campeonato Brasileiro sem, Guilherme lá, sem um mês, sem receber um salário Guilherme no Brasileiro. Uma dificuldade danada. Eu lembro que na época a gente se ajudava bastante, enfim, as pessoas tinham um pouco, os atletas que vinham subindo assim, a gente ajudava, enfim, então essas coisas de bastidores que as pessoas às vezes não conseguem entender, que hoje em dia já diminuiu muito, muito diferente do que era, e a gente conseguiu ir até a semifinal do Brasileiro naquele ano e a gente poderia ter ido à final, ao meu entender, a equipe estava muito bem, a gente fez 1x0 no Maracanã, depois fizemos 1x0 lá em São Paulo contra o Corinthians e o Corinthians acabou virando e acabou conquistando a vaga pela melhor campanha, né, e a diferença de um gol só. Mas eu acho assim que o ano anterior, 2021, a coisa estava mais para a gente do que em 2022, embora a gente tenha feito uma baita campanha. com os momentos... Só que o ano